Nós somos a dupla Walter Ciri e Americano, que representa a cidade de Curitiba, nosso estado do Paraná, que estamos na internet, pedindo para todos acessar também os outros vídeos também. E nós vamos interpretar uma música que foi gravada pelo trio Paranadona, um modão que se chama Não Quero Piedade. Uma vez por vez. Uma vez por vez. Já que eu não tive a sorte de ter você, eu não venho a meu lado. Eu preciso ser mais forte para desistir e me ver conformado. Se é que o destino existe, não foi favorável para os dias meios. Não tive a felicidade de ser o Pai dos Dinos Teus. As vezes a saudade afeta e volta com os meus amigos. Três, três, dois, três, 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 dez, três, três, treinando. Coço dainder feno. Senhor Deus abençoar, meu amigo meu Senhor, isso больше é necessário. Se eu não tivesse a força de queijo no peito, eu seria mais eterno e os contínuos eternos preguês. Se eu não tivesse a força de queijo no peito, eu seria mais eterno e os contínuos eternos preguês. Se eu não tivesse a força de queijo no peito, eu seria mais eterno e os contínuos eternos preguês. Se eu não tivesse a força de queijo no peito, eu seria mais eterno e os contínuos eternos preguês. Se eu não tivesse a força de queijo no peito, eu seria mais eterno e os contínuos eternos preguês. Muito obrigado.